E mais uma vez a Favip mostra sua preocupação com a responsabilidade social por meio do Laboratório de Habitação e Ação Social do curso de Arquitetura e Urbanismo que funciona na Casa Favip. Estudantes e professores prestam serviço à sociedade de baixa renda com o projeto de casas populares. O projeto teve início com a ideia de você fazer uma extensão dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo, que trabalhasse com habitação. É uma maneira de a gente colocar em prática o que a gente aprende na faculdade agindo aqui no escritório de forma a ajudar as pessoas. O projeto, que já funciona há um ano e meio, tem realizado o sonho de muitas pessoas. A felicidade que eles tiveram em viver a casa depois de pronta e tudo mais. Então esse projeto é primordial na minha vida. Essa é a Favip. Moderna como sua atitude.